Você tem inveja de mim? Por que teria? Eu gosto da minha vida, da minha mulher, do meu filho. Pra mim, está ótimo assim. Você nunca teve mesmo muita ambição. Já o Felipe é ambicioso. Sorte dele. Eu espero que ele seja muito feliz. Teu filho te adora. Eu... eu sei disso. É. Nisso eu tenho inveja de você. Teu filho te adora, enquanto que o meu me detesta. Não se pode ganhar todas, Afonso. É. Não se pode ganhar todas. Pode ir embora, aí. Aliás, vai pra casa. Eu vou usar um outro motorista hoje à noite. Como o senhor quiser. Com licença. Entra, vai. Não se pode ganhar todas, Afonso. Não se pode ganhar todas, afonso. E você não vai deixar um telefone, casal, pra passar alguma coisa comigo, ou com o bebê, pra eu poder falar contigo? Qualquer coisa você tem meu celular. Mas chegando lá, eu te levo. A gente precisa ter uma boa conversa, Zala. É bom que seja por telefone mesmo. A gente vai morrer de saudade. O que quer dizer? Eu tô dizendo a gente, porque agora eu não tô mais sozinha. Tem alguém aqui comigo. Vai ficar com uma boa de amor? Eu? Claro que não. Por que eu ficaria? Já volta, não volta. Alô? Bárbara. Oi, meu amor. Que saudade. Que bom que você ligou. Eu já tava ficando preocupada. Desculpa eu não ter te ligado antes, Paco. Não, tudo bem, meu amor. Você tá ligando agora. Tudo bem? Eu preciso ter uma conversa muito séria com você, Bárbara. Eu acho bom que seja por telefone mesmo. Paco, eu não tô te ouvindo bem. A ligação tá horrível. Alô? Alô? Alô, Bárbara? A ligação tá péssima. Você tá me ouvindo? Mais ou menos. Mais ou menos. Bom, então é o seguinte, Bárbara. Eu sei que esse não é o momento ideal. Nós somos noivos há oito anos. Temos um compromisso, que você tá grávida. Mas eu preciso te dizer isso. A gente precisa dar um tempo. O quê? O tempo tá ruim? É isso, o tempo? Não, Bárbara. A gente precisa dar um tempo. Você me ouviu? Paco, meu amor, me liga de novo, por favor. Eu não tô te ouvindo bem. Me liga de novo. Tá bom, tá bom. Vou ligar. Você ainda vai ser meu, seu trouxa. Tava onde? Minha mãe. Eu tenho uma coisa muito importante pra te contar. Uma coisa muito boa. O moço do sul voltou. Eu vou casar com ele, minha mãe. Olha o drama, olha o drama. Eu conheço todos os seus truques, dona Alita. E a senhora sabe que quando eu boto uma coisa na cabeça, eu faço. E eu vou casar com o Paco. Quer a senhora queira, quer não. Ele só quer se aproveitar de você, preta. Não é verdade. Minha mãe e o Paco é diferente. Todos eles são diferentes quando a gente tá apaixonada, preta. Depois a realidade é outra. Vai querer te levar pro sul e te fazer virar empregada nele. É esse o medo da senhora, não é? A senhora tem medo que eu vá embora e te deixe aqui sozinha. Mas isso não vai acontecer. Porque eu nunca vou te abandonar, minha mãe.